A Procuradora-Geral do Estado de Nova Iorque, Letícia James, anunciou hoje ações civis contra o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e seus filhos depois de investigar as práticas fiscais de seu grupo empresarial, a Trump Organization. A organização Trump teria inflacionado de forma ilegal o valor de suas propriedades, como campos de golfe, hotéis e outros ativos. A fraude teria acontecido em todos os negócios do ex-presidente. O objetivo da ação seria obter empréstimos maiores que os permitidos ao enganar as seguradoras e os credores. A justiça quer que as organizações Trump reembolse os credores no equivalente a mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais. A justiça quer que as organizações Trump reembolse os negócios do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e seus filhos depois de investigar as seguradoras e os negócios do ex-presidente dos Estados Unidos.